Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, vai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedaço Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem, não sinto a pena Não, 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 agora vai sobrar então, o que, o que, um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço, se eu não guardo nem dinheiro Quem dirá guarda rancor Você vacilou primeiro, o nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror, tô na vida de solteiro Se prepare, joga em cima e diga Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, o que, diga Um pedacinho pra cada esquema, só um pedaço E te esquecer não foi problema O problema é resolver essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Se puder eu encontro a vizinha de cima Na terceira eu encontro a vizinha do lado Quarta é dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana, tá tudo embolado É tanto esquema, não dá pra contar Você partiu meu coração, ai meu coração O que, diga pra mim, diga, 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 vá Um pedacinho pra cada esquema, só um pedaço Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, diga pra mim, vá Um pedacinho pra cada esquema, só um pedaço Seu melhor repertório do bonito, seu Matheus Fernandes sempre na frente